Olá! Quem és tu? Sou a sereia. Mas... Aqui? A quem é que aparecem as sereias? Aos navegadores. O que é que estás a fazer? A navegar. Gênio! Olha, importas-te que eu vejo a mão e-mail? É porque o Neptuno ficou de me enviar umas coisas? Claro. Se quiseres eu pago-te. Não, não é preciso. Sem espinhas. Navegue ao melhor preço com o Vodafone BestNet. A banda larga móvel para computadores e tablets. Sem limite de tráfego atento. Por apenas 12,49 euros. É a mensalidade mais baixa do mercado. Vodafone. Navega-se em limites de tráfego de tempo com o Vodafone BestNet. A banda larga móvel para computadores e tablets. Por apenas 12,49 euros. É a mensalidade mais baixa do mercado. Sem espinhas. Vodafone. 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 Se inscreva no canal.